Eu não quero casar com ninguém, e nem ter compromisso com alguém Eu só quero viver na ordia, tá na putaria, transar todo dia Porque hoje, porque hoje, é a melhor coisa que tem Porque hoje, porque hoje, é a melhor coisa que tem É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Vou fuder, vou fuder tua tcheca, até de manhã Vou fuder, vou fuder tua tcheca, até de manhã Se você tá no baile com as suas amigas curtindo o momento e tá cheia de manha Tá cheia de manha, tá cheia de manha Encosta em mim piranha, e sarra em mim piranha Encosta em mim piranha, e sarra em mim piranha Encosta em mim piranha, e sarra em mim piranha E tua fã que tá gostoso e sussurrão, ela me chama Ela me chama, ela me chama Encosta em mim piranha, e sarra em mim piranha Eu não quero casar com ninguém, e nem ter compromisso com alguém Eu só quero viver na orgia, tá na putaria, transar todo dia Porque hoje, porque hoje, é a melhor coisa que tem Porque hoje, porque hoje, é a melhor coisa que tem É Mec Mec Caspiranha, é Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec Mec Caspiranha, é Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec 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 Caspiranha, é Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec Mec Caspiranha, é Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Vou fuder, vou fuder tua tcheca, até de manhã Vou fuder, vou fuder tua tcheca, até de manhã Se você tá no baile com as suas amigas, curtindo o momento e tá cheia de manha Tá cheia de manha, tá cheia de manha É Mec Caspiranha, é Mec Caspiranha, é Mec Caspiranha Eita vem que tá gostoso e sussurrona, é Mec Caspiranha Isso a rima em piranha Eita vem que tá gostoso e sussurrona Ela me chama